Sem sombra de dúvida, a Guarda Municipal é o braço direito da Polícia Militar. Ela não é responsável pela confecção das ocorrências com a Polícia Militar, mas ela ajuda a organizar trânsito, ela ajuda a organizar o município de uma maneira geral, bem como o sistema de vídeo monitoramento. Então, instalando uma Guarda Municipal com suporte que tem aqui em Linhares, no município de Rio Banal, sem sombra de dúvida, traria muitos benefícios para o município. Lembrando que Rio Banal é um município, apesar de interiorando, ele é muito grande. Nós temos os bairros centrais ali, São Sebastião, Centro, Santo Antônio, mas nós temos muitas comunidades, comunidades distantes, igual o Distrito de São Jorge. Sem sombra de dúvida, uma Guarda Municipal faria toda a diferença nos distritos e ali no centro também de Rio Banal. A representante do Secretário de Estado da Segurança disse que essa é uma Guarda Destaque no Estado e até no Brasil. Então, nesse caso, serve até de sugestão para as autoridades municipais. A sugestão seria muito boa de uma Guarda Municipal em municípios como o Rio Bananal, que é o território grande. Sem sombra de dúvida. A Guarda Municipal aqui, em parceria com o Conselho de Segurança, em parceria com a Polícia Militar e Civil, tem exercido um excelente trabalho. Se nós criássemos lá, a Prefeitura, os órgãos executivos criassem lá, sem sombra de dúvida, traria muitos benefícios para o município. Obrigado.